Madrugada tensa na Zona Oeste de São Paulo. Confusão no estádio do Palmeiras logo após a derrota no Clássico contra o Corinthians. Torcedores tentaram invadir o clube. Vamos ver as imagens. Olha só, o Clássico foi em Itaquera e o Palmeiras perdeu por 1 a 0 do Corinthians. Torcedores revoltados foram até o clube, que fica em perdizes e provocaram vandalismo. Essas imagens mostram eles tentando arrombar o portão da entrada principal. Logo depois, nossa equipe foi até lá e registrou garrafas no chão, televisão quebrada e o portão depredado. O Palmeiras ainda não se manifestou.